A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou construir um negócio sem noção aqui Visão de que? Ele atacou o meu crossbowman O Augustus Ah tá Roma Ele atacou um crossbowman meu aqui Que eu não vi nem de onde Então eu acho que ele tá com algum tipo de visão ali Que eu não estou vendo É, provavelmente Faz um favor Até dois Não, mas eu acho que não vai dar certo Porque Diga Não tem espaço pra você se Porque assim, aquele Eu preciso de um espacinho aqui pra subir Onde? Com meus canhões Lá pra Neápolis No caso, onde seu cavaleiro tá Ah, eu tiro aqui Só que É, bom É, dá pra você tirar pra baixo na verdade, né? É Sim, só eu recuar Tranquilo Você quer que eu recuo o crossbowman também? Ele não movimentou ainda É... Pode recuar também Que aí eu encaixo mais Ah, eu não acredito que eu fiz isso Diga Eu movi... Troquei um cara de lugar Mas dá nada não Pode, pode recuar Eu vou fazer um movimento perigoso aqui Mas eu acho que pelo menos Eu vou liberar espaço pra você Ah... E você... Vim pra cá Ops... Não Mais um pouco Ah, não! Não quero que você pare aí Maldito Vou ter que liberar aqui então Ok Poderia ser pior Eu não sei como Me explica Você que é o cara Do Civilization Menos, menos Eu tô com um crossbowman Em cima de uma colina E eu não consigo acertar o crossbowman lá do outro lado Por quê? Aonde isso? Não tem uma floresta Ah, tá Tem uma floresta no meio? Tá bom Tá, tem uma floresta que é uma colina É Tá bom Se fosse só floresta você conseguiria Mas como é uma floresta com colina Você não consegue É, Grasland Hill É verdade Ah, Dublin cresceu Forest, Grasland Hill Você... Cara, Dublin tá muito ruim Eu tô com vontade Não, eu não tô com vontade Pronto Só isso mesmo Por que esse cara não tá se curando? Quem, no caso? Esse maldito crossbowman Eu vou colocar aí no... No seus... No seus... Arredores Pra ver se ele cura mais rápido Delegantes O que a gente quer agora? World's Fair Não, na verdade Já... Assim, no caso É, já é pra votar, né? Uai, eu voto Eu vou votar no meu É, eu voto no meu Não é melhor a gente focar em uma coisa? Deixa eu votar no seu também Na verdade É, vamos Vamos focar no meu Porque... É, vai Só vai aumentar nosso OPzinho aqui Minha beleza Tomei É, a gente vai ganhar, né? Beleza Ahm... Tá, Dublin cresceu Não tô nem aí mais Destruíram o meu tradehold de novo Sério? Quantas tradeholds você ainda tem? Eu tenho três agora Mas começa a ficar perigoso Tô quase negativo de... Sério? Não, negativo no turno, né? Aham, sim Por turno Mas eu vou ter que fazer uma... Ah! Malditos Ai, tá bom Fica próximo do turno isso E eu tô precisando Eu precisava de mais espaço Eu movi uma tropa ali sem querer Eu sou ótimo em fazer misclick Clicar errado Cara, teve um dia Que eu fui Isso numa live Fazendo uma live de Civilization Eu comecei o negócio E... Lembra que eu te contei Que às vezes eu Eu me enganava Porque no Victoria No Europa Pra você movimentar a tela É outro botão Diferente do Civilization Sei Né? Então Eu dei um misclick Aham E... E fundei a... Na verdade eu não fundei a cidade Eu movi meu setor Pra um lugar nada a ver Ah, tá Alguma coisa assim É Enfim Imagino Detalhe O que que eu fiz? Recomecei, claro É, no primeiro turno Tá vendo? Eu fui bombardeado ali Alguém Espalhou religião ali Em Roma Aham A feira mundial passou E o Science Funding Não passou Mesmo se você tivesse votado Em sim Não teria passado Science Funding Mas beleza Foi o que foi Cardiff cresceu Cardiff Tá ótima Uma cidade Maravilhosa E tá crescendo mais ainda Aham Eu quero mais canhões Pra cá Mais canhões Pra cá Esse maldito Não deixou Fazer o que eu queria Ah, outra coisa Eu posso pegar Uma citadela Cidadela Eu sempre falo errado Essa merda de palavra Me conta uma coisa Canhões Quando eu coloco ele Pra ataque de range Ele tem visão De dois tiles Certo? Só depois que eles Aumentam isso Não, wait O que? Canhões Quando você faz o que? Quando eu dou O setup For range De ataque Ele continuou Com os dois De visão Certo? Isso Ok O setup Na verdade Ele Só pra ele atirar mesmo É só pra ele atirar Isso Eu vou Votar que a religião mundial Seja o judaísmo E aí? Acho que é a única coisa Assim O que tá de interessante Aqui Hum Eu não queria fazer O setup desse canhão Aqui Eu tô achando Meio perigoso Qual? Um canhão Que tá ali na frente Eu vou Inverter ele Com o crossbowman Primeiro Canhão Ah tá É sim Canhões nunca ficam Na frente Assim Principalmente nessa hora Porque Você não tá fazendo A investida Com Pra tomar a cidade Então só quando você For começar realmente A A Avançar Pra tomar a cidade Aí você leva os canhões Porque senão Eles são muito frágeis Que proposta que você fez? World Religion Tá aqui É World Religion Bom Eu vou ser bombardeado ali Em Neapolis Mas Não tem problema Eu acho que eu já fiz tudo Que eu poderia fazer aqui Neapolis? Ah tá Lá em cima Sim Lá em cima Inclusive você precisa chegar lá perto Eu acabei de tirar meu cavaleiro daí Eu acabei de fazer isso Pra tomar a cidade depois Eu já volto aí Daqui a alguns turnos na verdade Não exatamente Depois Depois Você também fortifica Você Tem algum acampamento bárbaro Fazendo nascer Navios Lá em cima do mapa Tem algum navio espaciano lá em cima? É ali no cantinho Perto da minha capital Ah tá Nada de muito sério Inclusive o que tá muito sério É a minha felicidade Que tá ficando baixo Eu tô com dor de felicidade aqui Ai maldito Uau É eles levaram pra casa um Cara Olha onde tem um Um swordsman Bárbaro Bárbaro Aonde? Aonde? Olha lá perto do Buzan Uau Me explica Como? Por que? Porque eles querem chatear a sua vida Você tem Você não tem ninguém lá hein? Não Não tem Eu acabei de tirar Você vai perder esse trabalhador A não ser que você jogue ele no mar Mas ainda assim é possível que o Gellius Pegue ele Não Eu não vou perder se eu fizer isso aqui Vem Ah era grassland Eu jurei que era hill Ali onde era pedra Ah entendi Eu jurei que era colina Eu acho que eu vou comprar Um crossbowman aqui Só pra cuidar desse cara É uma boa opção Ok Unit promotion Barrage com certeza Maldito Que? Só que agora Esse cavaleiro aqui Se deu mal Tchau pra você Bom Eu vou Atacar o cavaleiro dele Com meus canhões Eu queria muito Avançar SB 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 É Podia Olha Por pouco Eu não vou matar Esse Esse Essa legião dele Ali em cima Legião aonde? Lá em cima Perto de Neapolis Eu não Ah legião Ah que pena Eu já usei meu ataque Pois é Seria muito bom matar Mas enfim Eu já posso inclusive Atualizar o meu Meu swordsman Pra um long swordsman Porque Eu tava muito Muito defasado Na guerra ali Edinburgh Edinburgh Terminou National Epic Neapolis Ainda vai demorar A cair Neapolis Vai demorar Uns 3 4 turnos Só Tá Vai ser tão Demorado Não Porque basicamente É o tempo De eu chegar Com minhas É Minhas tropas Ali em cima É Daqui a pouco Eu subo o cavalo Então Não vou subir ainda Não Ah na verdade Eu vou subir sim Subir o que? Cavalo aonde? Ah sim Esse seu knight? Isso Não quem? Ah tá O knight que tá aqui Acabei de subir Você tem Você acabou de subir? É Ah tá Eu acho melhor Você separar seu musketman Pra tomar Neapolis O musketman é mais forte Porém que o musketman Tá lá numa linha de frente É É O knight consegue Andar mais rápido Beleza Fortifica E próximo turno Pra não ficar parado Muito tempo Uma coisa que Quando tá em guerra É Droga O cara voltou Quando tá em guerra É fácil fazer É perder tempo Pensando Great person Cara Essas Ah Nossa velho Se eu pegasse Meus grandes Profetas São ótimos De se plantar Agora Por quê? Porque Eles me dão Eles me dão Um bocado de ouro Um bocado de fé Um bocado de coisa Quando eu planto Ah Eu acho que era esse Maldito galeias Bárbaro aqui Que tava me incomodando Vamos fazer um upgrade Isso aqui Com suas rotas de comércio Né É Vamos fazer um upgrade Isso aqui Ah merda O cara tem a grande muralha Da China Ah o equipamento bárbaro tá ali embaixo Isso não é bom Nossa não É bom mesmo Retiro o que eu disse De só 3 turnos Ele tem a grande muralha da China Eu tinha esquecido O que a grande muralha da China dá? Ela Como é que para um noob? Ah Unidades inimigas No caso eu Só consigo me mover Um tile Por vez No território dele Hum Mesmo que seja Por exemplo Eu acho que inclusive Até seu cavalo Vai conseguir mover Só um tile Por vez No território dele Isso é chato Ah eu posso fazer Uma coisa aqui Eu posso dar um passo Pra cá Na verdade Eu posso dar um passo É pra baixo Eu podia Você volta Tá Fortifica Senão eu vou demorar muito Você também Tô com vontade De destruir aquele crossbowman ali Mas eu acho que vou segurar Eu não vou entrar lá Com o meu Muscatman não Porque provavelmente Ele tem alguma Algum exército Recuado ali É Não é muito bom Você entrar Com as coisas agora É bom ficar assim De longe Pra Ver a reação dele É se você tomar A iniciativa E tiver Ruim das pernas É Você acaba tomando Tomando a cara Tá crescendo Que ótimo Uau Um barulhão aqui São Paulo cresceu Um espião Foi recrutado Ótimo Vamos mover ele Pra Indonésia Jakarta Olha Nasceu um Um grande engenheiro Aqui E aí Eu posso fazer O castelo de Rimeje Big Bang Big Bang é bom Big Bang é bom Não sei como é que em Goiânia chama É Big Bang Geladinho Laranjinha O que que é Sério Que aí chama Você é de São Paulo Não Eu sou de Jatai Não eu sei Mas você mora em São Paulo Moro em São Paulo Aqui eu não sei Aí chama Big Bang Não Em Jatai Chama Big Bang Sério Aqui chama Laranjinha Ou então Numa cidadezinha Onde meu pai nasceu Que fica pertinho De Brasília O nome O nome da cidade Não é nem uma cidade A cidade mesmo É Ponta Não Pontalina Não lembro Mas o nome Do Do vilarejo Assim É tipo Tem duas mil pessoas É São Gabriel de Goiás E aí lá chama de Din 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 É E aqui em Goiânia A gente chama de Laranjinha Só que quase ninguém Assim Não é Não é coisa tão comum Ah vamos tomar laranjinha Lá na cidade do meu pai Não Lá minha avó faz laranjinha Faz Din Din No caso Moço A gente chega lá É só nas de abacate Coco Minha boca até é saliva Só de pensar Industrialização acabou E agora? E agora? De abacate? De abacate com leite Nossa É igual vitamina de abacate Então é diferente Eu acho que eu nunca tinha visto um Um de abacate Aham Escolha Deixa eu usar dessa Não você escolhe Eu escolhi agorinha Eu quero arqueologia Então vamos arqueologia Não eu quero teoria da ciência Melhor Faz mais sentido comigo Ok Scientific Theory Mas pra isso Preciso passar pra arquitetura Dá nada É Vamos lá Tá Agora que a gente tem industrialização Que é agora que a gente tem o Big Bang Ué Peraí Por que que Não sai Era pra ter a gente Ah não Disfarce Tô confundindo com outra coisa lá pra trás É o Big Bang E agora a gente pode ter fábricas Eu achei carvão Você tem carvão em algum lugar? Deixa eu dar uma olhada Você teve a notificação de Você ganhou carvão e tal? Ah não que eu tenha reparado Não tem um carvão aqui do lado de Buzan Mas ainda não peguei Tá vendo? Ah Sim Eu consigo pegar ele Mas ainda não Eu não tenho carvão em lugar nenhum Sério? Seríssimo Cara não muda inteiro Só tem carvão aí Não tem um pouco de carvão lá em Rabá Isso E Roma deve ter algum carvão Não é possível Cara que mapa louco velho Ah não Tem um carvão perto de Dublin aí Problema que você não vai conseguir pegar Mas se eu Tipo se minha Se minha borda estiver lá em Você pode comprar aquela borda lá né Não não posso Não posso comprar a borda Mas eu posso comprar do lado Pra incentivar A comprar A minha cidade crescer Pra pegar esse carvão Cara precisava de carvão Ah é verdade Pra poder ter A indústria As fábricas Então eu só tenho um carvão aqui também Isso é ruim Pois é Deixa eu comprar alguns edifícios Que vão me dar felicidade Aqui no meio Budapest tem carvão Me dá carvão Budapest Sério? Tem Budapest é minha amiga Ela era minha aliada até agora Não Eles não vão muito com minha cara Três de carvão Ah tá O que você quer Olha aí Faltou só sete Pra eu poder virar aliado deles Tá Daqui a pouco eu presta atenção nisso Porque Não é minha prioridade agora Minha prioridade agora É fazer outras coisas Por exemplo Big Bang É que eu consigo Terminar em um turno Ah eu consigo comprar lá Yay Tem carvão Quer dizer Tem carvão Não tenho ainda Mas eu tenho Mais que um pouco você vai ter Isso Eu não tenho ainda Mas Mas tenho Esperança de ter Cara Cara Esses malditos Estão escondendo Algumas legiões Aqui embaixo 220 de ouro Pra fazer o update Holy crap Eu preciso de dinheiro E eu preciso de felicidade Inclusive eu ia comprar Um prédio de felicidade Em algum lugar aqui Mas acabei esquecendo Coliseu por exemplo Mais dois de felicidade Ah eu acho que a minha Capital Podia ter um coliseu Você quer comprar sugar? Ou eu já tenho sugar com você? Ah eu não tenho sugar A mais Eu já tenho Não Eu tenho sugar Eu não tenho Quer ver? É eu olhei errado Eu tenho um sugar apenas Não A única pessoa que pode trocar Comigo é a Indonésia Por Se ele me desse prata Mas como meu jogo Tá bugado Eu não consigo trocar Com Com civilizações Que não sejam você Você tá com a Com a interface gráfica Bugada? Ainda? Não Não tá bugada Daquele jeito Eu não sei se é só Por causa do É porque eu tô com Outro Um outro mod Meio instalado Eu não sei se é só Por causa da 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 interface gráfica Ou se é porque Tá no multiplayer Não sei Entendi Dá um pequeno Leg aqui Ó o Congresso Mundial Dá boas vindas Ao Cidade e Estado É Na Ápolis vai cair Nesse turno Cadê seu cavalo? Ah Tá longe Por quê? Por algum motivo Nossa Eu perdi duas Dois canhões Talvez não caia Nesse turno Retiro o que eu disse Kumai atacou ali Não foi isso? Kumai É Kumai atacou Uma delas Você já completou O Big Bang? É porque Eu tinha um grande general Um grande engenheiro Meu Deus Que medo O que eu quero aqui Então Eu não vou conseguir Bombardar a Ápolis Por tanto tempo Não É Peraí que a gente Já faz as trocas Qualquer coisa Também eu tomo Com o meu Swordman Que tá lá em cima E E depois te dou De presente A cidade Sei lá Pode ser Perfeito Sim Mas Vamos ver Eu prefiro Que você suba Com o cavalo Acho que você chega Lá mais rápido O meu cavalo Já tá lá em cima Tá vendo É no próximo turno Ah mas tem a questão Não mas dá Vamos ver Tá Deixa eu fazer Minhas coisas aqui Rapidinho Porque senão O turno fica Muito muito extenso São Paulo Opa São Paulo cresceu Agora tem prata Hum Ah eu nem precisava Ter comprado o negócio Que eu comprei Turno passado Delegados Quem que vai ser O líder mundial Quem será Quantos Eu acho que eu vou começar A avançar aqui em Kumai Sim sim Eu tô fazendo um cerco Ali já tem um tempo Eu já deveria ter avançado É Se você subir ali Vai se ficar tranquilo Acabei de trocar meu Ah mas eu consigo Então é melhor esperar um turno Pra subir com seus Mais tropas E aí depois que eu atacar Neapolis Eu posso Bombardear bastante Porque tem três espaços Ah não Tem uma colina Tem dois espaços Que eu consigo atacar Facina É Kumai Tá para variar Eu terminei o turno Um pouco mais cedo Que você Porque sempre eu ficava Fazendo 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 Rio de Janeiro Ainda não é Meu Mas tudo bem Não me importa Tanto Tenho que delegar O que? Special session? Esse aí é o É o líder Vota em você mesmo É o líder Da Da Líder mundial Para os próximos Trinta Turnos Ah do congresso É o líder do congresso Não é o líder mundial É o líder do congresso Algum acampamento bárbaro Lá embaixo É foi eu que Descobri agora Eu gostaria Muito Cadê? Se tem os galeões ainda Ok Whatever É Inclusive Eu acho que dá para Terminar o episódio Assim que você terminar o turno Terminei Então Fica à vontade É isso Bom galera É isso aí Mais um episódio Civilization Que acabou No próximo episódio Provavelmente Tomaremos Diápolis E começaremos O bombardeio Infinito Em Kumite Não é um metal É isso aí É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Até mais galera Tchau tchau